O Espaço Cultural dos Palacestres é um exercício, um laboratório para a prática e desenvolvimento da cidadania e da vida criativa. É cultural porque é um espectro mais amplo do que fazer arte. É cultural porque a gente entende que a cultura é a própria célula mater da vida humana, o que faz a vida social interagir, emergir, confituar ao longo da respiração das diferenças. Então o Espaço pretende ser esse lugar que as pessoas possam se divertir, possam atualizar seus conhecimentos, possam fazer indagações e possam buscar novos sentidos para a vida contemporânea. Então por isso a gente tem aqui espaços para música, para teatro, para dança, para as artes plásticas, para leitura, para a simples convivência de conversar, espaço para experimentações. Tem espaços mais tradicionais, espaços experimentais. Uma garagem pode virar um ambiente de convivência, um ambiente de diversão. Um porão passa a ser um espaço underground, um espaço em que as pessoas possam experimentar suas ideias diferentes sem ter necessidade de abrir para grandes massas. Então esse Espaço Cultural de Escola Sérgio é um laboratório para a construção ou a invenção de uma vida mais criativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho